Deixa-me apresentar-te o invejoso, aquele que aparece quando tem sucesso. Depois há o seu irmão, o hipócrita, que é simpático contigo, mas depois critica-te perante os seus amigos, patéticos como ele. Ele precisa de se alimentar da tua vida para existir, porque tu representas tudo o que eles nunca serão. O meu nome é Sorriso, e sabes o quê? Mando lixar todos eles. Diz, vivemos num mundo onde as pessoas desejam a tua morte, mas quando estão à tua frente, sorriem como se te amassem. Ninguém é mais odiado do que aquele que diz a verdade. A verdade dói, mas a mentira mata. Deixar entrar na tua vida um grupo de invejosos e mentirosos é como contaminar um amplo oceano de confiança. Por favor, fique longe. Aprenda a distinguir alguém que te vê no seu tempo livre e alguém que libera o seu tempo para te ver. E mais rapidamente identificarás os verdadeiros hipócritas. Nunca se esqueça que o trabalho árduo supera o talento por mais forte que ele seja, mas a disciplina supera a motivação. Quanto mais falso fores, maior será o teu círculo de amigos. Quanto mais verdadeiro fores, menor será o teu círculo de amigos. As pessoas mais pacientes já passaram pelos piores momentos da sua vida. Já as pessoas mais gentis foram traídas. Achas isso engraçado? Continua a pensar assim. Vais fracassar. Bem-vindo à minha página. Eu me chamo Urbano Gaspar. Aqui eu falo de geopolítica, família, economia e muito mais. Hoje em dia, eu falo de geopolítica. Obrigado.